E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os mitos da utilização desse componente aqui na sua motocicleta. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil Duas Rodas. Um canal para você que é amante do motociclismo, não importa a serenidade da sua moto, não importa a fabricação da sua moto, não importa a sua idade. Se você é amante do motociclismo, você está no canal certo. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem defensiva, dicas de viagem, reviews de produtos e acessórios para você e para sua moto, além de ficar por dentro de tudo o que rola dentro do mundo do motociclismo. Então se você se interessa pelo assunto, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações e claro, deixe o seu comentário. Que o comentário de vocês é o termômetro do canal e através do comentário de vocês é que eu posso melhorar o conteúdo apresentado a cada vídeo. Pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre os mitos sobre a utilização do WD-40 na motocicleta. Eu utilizo o WD-40 há muito tempo e por isso recomendo e resolvi fazer esse vídeo. Antes de mais nada, o WD-40 ele não é um óleo, ele é um produto multiuso e tem várias aplicabilidades para esse produto. Inclusive você pode utilizar esse produto na motocicleta em diversas partes sem prejuízo para você e nem para sua motocicleta. Então pessoal, vou mostrar para vocês aqui algumas das aplicabilidades do WD-40 na motocicleta de vocês. Fala pessoal, vou mostrar agora para vocês o porquê que eu utilizo o WD na minha motocicleta. Eu já vi muitos comentários do pessoal falando sobre a utilização do WD na motocicleta. WD prejudica a motocicleta, WD tira o parafuso da motocicleta, WD não é bom para motocicleta, WD causa vários problemas na motocicleta. Pessoal, logo de cara, de antemão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes de vocês ouvirem o que as pessoas estão falando, procurem antes de se informar um pouquinho pessoal, porque é muito importante. De cara, deixa eu explicar para você, o WD é um multiuso. Deixa eu mostrar para vocês aqui, WD-40, produto multiuso. Vamos lá, elimina rangidos, expulsa humildade, limpa e protege, solta peças oxidadas e libera mecanismos travados. Então pessoal, de cara você consegue perceber que ele não é simplesmente um óleo que você vai aplicar na motocicleta de forma indiscriminada. E outra coisa, você pode estar me perguntando agora, ele tem aplicabilidade para ser utilizado em motocicleta? Vamos lá pessoal, antes também de falar e de escutar o que as pessoas falam por aí, vou mostrar para vocês aqui. Se vocês olharem atrás da embalagem do WD-40, vai ter aqui, limpa sob sujeira, poeira, graxa, forma uma barreira resistente à corrosão e remove adesivos. Então pessoal, além de ele servir para desengripar componentes, ele serve também para limpar a sua motocicleta, para eliminar poeira e criar uma película protetora. Então ele não vai estragar a sua motocicleta. Olha aqui, ele tem várias aplicabilidades. Ele serve para lubrificar, eliminar a umidade, proteger, penetrar em ferramentas e em parafusos que estão presos e serve para limpar também. Pessoal, inclusive o pessoal fala muito em utilizar WD na corrente. Pode ser utilizado WD na corrente? Pode sim pessoal, WD é um multiuso, ele pode ser aplicado na corrente. Ele foi feito também para ser aplicado na corrente. Como o nome diz, é um multiuso. Só que ele não é a melhor opção para que você passe na corrente para rodar no dia a dia. Ele serve para ser utilizado na corrente para que você desegripe ela, deixe ela um pouco mais fluida, para que ela não enferruje. Agora se você quiser simplesmente lubrificar a sua corrente, ele não é o melhor produto, ele não é o produto ideal. Não é o produto indicado para isso. Para isso você pode passar outro produto que não seja a graxa. Também deixando bem claro que graxa não é indicado para você aplicar na corrente. Eu, por exemplo pessoal, toda vez que eu faço a troca de óleo, eu reservo uma quantidade pequena de óleo, junto com uma escova de dente e faço a aplicação do óleo na corrente, lubrificando. E faço isso pelo menos uma vez por semana. Então já é um óleo que tem uma viscosidade, já vai fazer a circulação direitinho e vai fazer o papel de lubrificar. E não vai evaporar como o WD evaporaria se eu clicasse na corrente. Por isso que eu não indico o WD para ser utilizado na corrente como única forma de lubrificação. Indico para você botar na corrente, mas não como única forma de lubrificação. Tirando isso pessoal, ele tem muitas aplicabilidades. Você pode colocar ele no conector da chave, você pode botar ele para lubrificar os cabos de acelerador de retorno. Você pode aplicar ele aqui dentro do sistema de aceleração. Pode aplicar também aqui na embreagem também. Então ele tem muita aplicabilidade. Você só não vai aplicar ele na pinça de freio. Também aí já é demais, né pessoal? Mas você também pode pegar um pano também e aplicar o WD na sua motocicleta. Assim por exemplo. E simplesmente passar na sua motocicleta pessoal. Caiu aqui, mas não tem problema não. E você simplesmente vai pegar o WD e vai aplicar na sua motocicleta normalmente. Por quê? Ele é um multiuso pessoal. Ele serve para limpar. Ele não vai estragar a pintura da sua motocicleta. Ele não vai deixar a sua pintura opaca, não vai deixar a sua pintura fosca. Não vai deixar a sua pintura sem brilho. Porque ele é um multiuso. Ele serve também para isso pessoal, tá? Então deixando bem claro aqui, tirando esse mito. Tirando esse mito aí que WD é perigoso, WD é ruim, WD não é indicado. Estou aplicando aqui para vocês verem. Na prática, a usabilidade do WD. E quando você aplica o WD na motocicleta, ó, dá até um brilho diferente. Olha como é que a motocicleta fica até com brilho diferenciado. Fica bonita, fica vistosa, né pessoal? Então, desfazendo a mística do WD. WD eu uso, eu indico, tá certo? E recomendo pessoal. Antes de o pessoal falar os motivos, tá? Os haters aí falar que WD não é indicado, WD não vale a pena, WD não serve para motocicleta. Eu mostrei aqui para vocês, na prática, o porquê eu utilizo o WD na motocicleta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, pessoal, não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber as notificações. E claro, deixe o seu comentário. O comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. E claro, deixe o seu like. E claro, deixe o seu like.